Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Como é sabido, a dependência química é uma doença que não atinge apenas a estrutura física do indivíduo, mas também toda a sua estrutura psicológica, afetando assim diversas áreas da sua vida, como a família e o trabalho, por exemplo. Isso também significa que algumas características psicológicas da dependência poderão contribuir com outros tipos de dependências e compulsões. As características psicológicas das personalidades adictivas aparecem a questão das dependências não químicas, ou seja, o desenvolvimento do mesmo emaranhado de relações conflituosas com algum objeto específico, não necessariamente negativo, como a droga, por exemplo. O indivíduo com personalidade adictiva pode desenvolver todos os mesmos sintomas da dependência química, com exceção da intoxicação quando a sua adicção se dirige a outro objeto, pessoa ou prática, chegando até mesmo a experienciar os sintomas da abstinência característicos da dependência química. Um dos principais problemas desse tipo de dependência é que os objetos da dependência nem sempre são intrinsecamente negativos ou prejudiciais, como são o álcool e as drogas, por exemplo. Assim, o objeto de dependência pode ser algo intrinsecamente positivo e saudável, como o sexo, o trabalho, a comida e etc. Muitas vezes, a dependência química e a não química funcionam em conjunto, uma reforçando a outra e progredindo juntas, se tornam um círculo vicioso na vida da pessoa. E no vídeo de hoje, a pedido de um inscrito do canal, eu vou falar sobre a dependência química e a compulsão sexual. Antes, vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e visite as nossas playlists, pois tem muito conteúdo sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. Para começar a fazer uma associação entre dependência química e sexo, vamos começar com uma definição muito interessante que diz o seguinte. O uso abusivo das SPAs, que significa substâncias psicoativas, é estabelecido e mantido por características reforçadoras da própria substância associadas a outros reforçadores presentes no ambiente e pela falta de outros reforçadores alternativos que não estejam associados ao consumo. Sendo assim, os outros reforçadores presentes no ambiente podem ser várias coisas, como o sexo, por exemplo. E com isso, nos tornamos compulsivos, não só por drogas, mas por tudo que esteja associado diretamente com o uso. Embora ainda seja considerado um assunto tabu na sociedade atual, os distúrbios de comportamento relacionados ao sexo não são vistos de fato como um problema a ser resolvido. Quem sofre desta dependência apresenta comportamentos sexuais compulsivo-impulsivos, que podem incluir atos sexuais repetitivos, busca compulsiva por parceiras ou parceiros sexuais, masturbação compulsiva, consumo exacerbado de filmes pornográficos ou literatura erótica, e uso compulsivo da internet para excitação sexual. Além disto, o dependente de sexo se vê atormentado por pensamentos sexuais compulsivos, que, de tão frequentes e intensos, acabam por interferir na intimidade interpessoal e sexual, bem como no funcionamento laboral e profissional. A dependência química e a compulsão sexual têm muitas coisas em comum. Vejamos algumas semelhanças. Bom, então temos aqui um quadro de comparação entre a dependência química e a compulsão sexual, onde existem várias semelhanças entre elas. Lembrando que esses critérios de diagnóstico são do CID-10, a classificação internacional de doenças, e a dependência química é o CID-10-F19, e a compulsão sexual, o CID-10-F52.7. Bom, então temos a dependência química, a tolerância, que significa que o usuário busca doses cada vez maiores e mais frequentes da substância psicoativa para se obter o mesmo efeito. Já na compulsão sexual, perceba que a tolerância é muito semelhante, onde o compulsivo por sexo procura práticas sexuais cada vez mais intensas e frequentes para se obter a mesma satisfação que havia no início do quadro. Já com relação aos sintomas de abstinência, quando o usuário de drogas interrompe o uso da substância, surgem sinais e sintomas físicos e psíquicos que causam um grande desconforto. E já na compulsão sexual, a abstinência representa o mal-estar físico e ou psicológico quando tenta se diminuir ou evitar o sexo. Com relação à relevância de consumo na dependência química, há o abandono progressivo de prazeres alternativos em favor do uso da substância psicoativa e o aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou tomar a substância. E já na compulsão sexual, que também vai se tornando muito relevante na vida do indivíduo, o indivíduo ocupa-se mais tempo e com maior intensidade com o sexo, com outras pessoas ou se masturbando. Com relação às recaídas, na dependência química, ocorrem sucessivas tentativas fracassadas em parar com o uso de substância. E na compulsão sexual, a pessoa fracassa quando tenta controlar o seu comportamento sexual. E por último, o estreitamento de repertório, que na dependência química, importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância. Já na compulsão sexual, o estreitamento de repertório ocorre quando a pessoa começa a se ocupar de sexo, quando deveria estar trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade. Passando para um outro quadro de comparação, vemos aqui o ciclo da adicção a drogas e o ciclo da adicção sexual. No ciclo da adicção a drogas, tudo começa com uma frustração, ou seja, o indivíduo passa por uma frustração, uma situação qualquer, um problema qualquer, e por não saber lidar, tenta fugir dessa situação ou se esquivar através do uso de substâncias psicoativas. E com o uso de substâncias psicoativas, ele acaba sofrendo prejuízos, como brigas com a família, acidentes de carro, faltar do trabalho, brigas conjugais e etc. E por causa destes prejuízos ocasionados pelo uso de substâncias, o indivíduo se frustra novamente, foge novamente através do uso de substâncias, que sofre mais prejuízos, se frustra de novo e assim por diante, esse ciclo vicioso das drogas se torna infinito até que o indivíduo interrompa esse ciclo fazendo um tratamento. Já no ciclo da adicção sexual, temos a primeira fase que é a fase da fantasia e da fissura, que ocorre a extrema vontade de ter atividade sexual mergulhada em pensamentos relacionados a sexo. A segunda fase é a fase da ritualização, onde o indivíduo passa a desenvolver uma rotina diária com excitação crescente que o conduz ao comportamento sexual. A terceira fase é a fase da gratificação, ou seja, a pessoa não consegue interromper ou terminar o processo antes de se satisfazer, ficando distante de estímulos ambientais que o detenham antes da finalização do ato sexual. E a quarta fase do ciclo é a vergonha e o desespero. Após o ato sexual, o indivíduo se sente desconfortável, envergonhado e muitas vezes com remorso e sentimento de impotência. E novamente, esse ciclo se repete e se repete e se repete infinitamente até que o indivíduo interrompe esse ciclo buscando uma ajuda. E existe tratamento para compulsão sexual? Bom, com relação ao tratamento para dependência química, eu tenho vários vídeos que falam sobre isso e vou convidar você a visitar as nossas playlists, pois tem muita informação sobre o tratamento lá. Sobre a compulsão sexual, tem tratamento sim. O tratamento se baseia no acompanhamento em psicoterapia e a prescrição de medicamentos. Alguns antidepressivos auxiliam a retomada do controle sobre os impulsos sexuais. A psicoterapia é fundamental para o paciente a médio e longo prazo ampliar os recursos psicológicos para lidar com a questão da impulsividade sexual. Existem alguns grupos de apoio baseados nos mesmos princípios dos alcoólicos anônimos e que também utilizam os 12 passos, como o grupo chamado Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, o DASA. Para quem tiver interesse de conhecer melhor este grupo de apoio, eu vou deixar o link do site do DASA na descrição do vídeo para vocês acessarem. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos conteúdos. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e visite as nossas planícias, pois tem muita informação lá para você. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.